Não sei com vocês, mas já se passou na minha cabeça aquela pergunta Por que tenho que adubar as minhas plantas? E para tirar essa dúvida que pode estar ocorrendo com vocês Nesse vídeo irei falar o porquê, o para que adubar as minhas plantas E o que ocorre na falta de adubação O porquê as plantas precisam da adubação é muito simples de responder As plantas precisam dos nutrientes que o adubo proporciona para o seu crescimento firme e forte O adubo é a sua comida que faz ela viver bem e saudável E na natureza já tem adubação natural Que é aquela adubação por decomposição de folhas, onde cai a folha ao redor da planta E ela vai absorver todos os nutrientes necessários E essa adubação natural muitas vezes não ocorre nas nossas casas Onde o vaso não está perto de árvores para ocorrer essa decomposição de folhas Ou por outros motivos Por isso temos que adubar nossas plantas E o para que serve a adubação também é muito simples de responder A adubação é como a comida da planta Que faz ela crescer, florescer, frutificar e ganhar barreiras contra as pragas O que acontece na falta de adubação Pode ser, se a sua planta não está crescendo, dando flor, frutificando ou com muitas pragas Pode ser que elas não estão recebendo os nutrientes necessários para ela crescer, florescer, frutificar ou lutar contra as pragas Esses nutrientes vêm através da adubação que faz tudo isso com ela Que faz ela crescer, florescer, frutificar e lutar contra essas pragas Esses nutrientes vêm através da adubação natural Pode vir também da adubação orgânica ou também da adubação química O adubo natural é aquele adubo produzido pela natureza Como mousse de mioca ou decomposição de folhas de floresta O adubo orgânico já é uma forma natural, mas produzida pelo homem Como pó de osso e entre outros E o adubo químico também é produzido pelo homem com fórmulas químicas Para fazer sua planta crescer Você tem que adubar com a maior quantidade do adubo em nitrogênio Que vai fazer a sua planta crescer Já se a sua planta não está dando flor Mesmo com os outros cuidados corretos Pode ser que esteja faltando fósforo Que é o que a planta precisa em maior quantidade Para ela florir Agora, se sua planta está cheia de bichinhos Pode ser que esteja faltando potássio Que é o que faz a planta ganhar defesa contra as pragas Sua planta pode não estar crescendo, dando flor, fruto ou cheia de pragas Porque outros cuidados estão incorretos Como a rega, como o substrato ou como a iluminação Tudo isso incorreto faz que a planta não cresça Faz que a planta não dê flor nem fruto E que ela fique cheia de pragas Com o tempo, você vai aprendendo a olhar se o substrato da planta está correto Se a rega está correta ou se a iluminação está correta E com tudo em harmonia Claro que a sua planta vai ficar muito bonita E você vai aprendendo a olhar tudo isso Gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal Ative o sininho Compartilha e comenta Assim você ajudará o canal a crescer Tchau 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 Tchau